Você já foi a Bahia, nega? Não, então vá. Quem foi é o senhor do confínio, minha nega? Nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi a Bahia, nega? Não, então vá. Lá tem Vatapá, então vá. Lá tem Caruru, então vá. Lá tem Mucunzá, então vá. E se quiser sambar, então vá. Nas sacadas dos sobrados, da félia São Salvador. As lembranças das donzelas, do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia, faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito, que nenhuma estrela tem. Você já foi a Bahia, nega? Não, então vá. Quem já foi a Bahia, senhor do confínio, minha nega? Nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi a Bahia, nega? Não, então vá. Lá tem Vatapá, então vá. Lá tem Caruru, então vá. Lá tem Mucunzá, então vá. Se quiser sambar, então vá. Nas sacadas dos sobrados, da velha São Salvador. As lembranças de donzelas, do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia, faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito, que nenhuma estrela tem. Você já foi a Bahia, nega? Não, então vá. Quem vai é o senhor do confínio, minha nega? Nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi a Bahia, nega? Não, então vá. Então vá, lá tem Vatapá, então vá. Lá tem Caruru, então vá. Lá tem Mucunzá, então vá. Se quiser sambar, então vá. Nas sacadas dos sobrados, da velha São Salvador. As lembranças de donzelas, do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia, faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito, que nenhuma terra tem. Você já foi a Bahia, nega? Não, então vá. Quem vai é o senhor do confínio, minha nega? Nunca mais quer voltar. Muita gente sorte tem, muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi a Bahia, nega? Não, então vá.